Mano, esse vídeo é muito interessante porque mostra o desespero dos peixes ao ver uma das suas comidas favoritas disponível assim do nada. Muitos peixes que vivem assim em corais ou litorais onde tem muito ouriço adoram comer os ouriços, né? Que são esses bichinhos aqui que o cara tava coletando também. Só que os ouriços tem muitos espinhos pra se defender, então a maioria dos peixes não consegue comê-los ou não consegue comê-los com facilidade, acaba se machucando ou tendo muita dificuldade. E aí quando do nada brota, o maluco ali começa a quebrar ouriço na frente deles e expor a parte que eles mais gostam de comer, que é o miolo, né? A parte interna ali do ouriço, eles ficam desesperados. Pra tu ver como é eficiente essa proteção espinhosa dos ouriços, a maioria dos peixes não consegue comê-los. Ah, e esse fascínio dos peixes com os ouriços faz com que muitas pessoas usem essa parte interna dos ouriços como isca de pesca. E costuma ser muito eficiente.